Novos profissionais preparados para o mercado de trabalho. Nesta quinta-feira, mais de 3 mil alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, se formaram em Fortaleza, no Ceará. Hoje, também a capital cearense recebeu duas linhas de metrô para facilitar a vida dos mais de 350 mil passageiros que usam esse tipo de transporte todos os dias. Na inauguração das duas últimas estações da linha sul do metrô de Fortaleza, a presidenta Dilma Rousseff fez o trajeto por trem entre as estações José de Alencar e Chico da Silva. Já foram entregues 18 trens, que são climatizados para garantir maior conforto aos usuários. O novo metrô também vai garantir mais rapidez nos deslocamentos. Nos horários de pico, o intervalo entre um trem e outro será de 3 minutos. O valor total do projeto da linha sul do metrô de Fortaleza é de 1 bilhão e meio de reais. Desses recursos, 1 bilhão e 200 milhões vem do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A expectativa é que com a integração total com os demais sistemas de transporte, 350 mil passageiros utilizem diariamente o metrô de Fortaleza. Em discurso, a presidenta Dilma falou sobre o Pacto pela Mobilidade Urbana, anunciado em junho, que prevê investimentos em transportes de 50 bilhões de reais para todo o país. Ela ressaltou a importância da parceria entre o governo federal, estados e municípios, para que os investimentos em transporte público possam beneficiar a população. Era convencionado no Brasil que o transporte coletivo era das prefeituras e do Estado e que o governo federal não tinha de pôr dinheiro. Nós não concordamos com isso. Achamos que este é um problema dos brasileiros e, portanto, é um problema do governo federal também. Quando se faz um projeto como esse, o que nós estamos fazendo é dando condições e qualidade de trabalho, qualidade de trabalho, eu não estou falando só de transporte, qualidade de trabalho, porque a pessoa terá melhores condições para enfrentar um dia de trabalho e para, ao voltar, ter mais acesso ao seu lazer, ao seu descanso. A presidenta Dilma também participou da cerimônia de formatura de 3.200 alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Desses, 2.400 alunos fazem parte do Pronatec Brasil Sem Miséria, que oferece cursos a pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais e, em especial, para os beneficiários do Bolsa Família. Nós queremos, cada vez mais, qualificar o trabalho dos brasileiros e das brasileiras. Se perguntarem para vocês por que a gente quer um trabalho mais qualificado, por que um país só se desenvolve quando os seus trabalhadores são capazes de um trabalho qualificado. O que é um trabalho qualificado? Aquele de um especialista, que aprendeu a fazer uma coisa da forma melhor possível. E isso significa que você aumenta o valor do produto que você faz ou do serviço que você presta. Mas também vai significar sempre um salário maior.